Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Remo promove o sexto encontro de mulheres remistas, com serviços destinados ao público feminino. O Remo vai promover neste domingo, dia 27, o sexto encontro de mulheres remistas. O evento será na sede do clube, na Avenida Nazaré, em Belém. O tema é, Batendo um Bolão, Mulheres Protagonistas na História do Futebol. Ponto, a ação vai ser em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de maio. A proposta do encontro é debater sobre as lutas e conquistas delas nos dias atuais. Com o foco no futebol, o evento terá sorteio de brindes, presença de atletas e mascotes, além de apresentação musical. Durante a ação também serão oferecidos diversos serviços às mulheres. Desde cuidados com a saúde a descontos de 30% para adesão de planos anuais do sócio torcedor. E 60% para parceiros do programa Nação Azul. Sexto encontro de mulheres remistas local. Sede social do Remo, data. Domingo, dia 26 de março, horário. Das 9 horas às 14 horas. Entrada gratuita. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.